No fim de semana, Simone, que vai ser marcado pela chuva e pela volta do frio, inclusive, também? Vai acontecer um monte de coisa entre hoje e domingo. Primeiro vem chuva, depois as temperaturas, o vento vai mudar de direção também, depois as temperaturas vão diminuir, vai fazer bastante frio domingo. Na segunda-feira muda de novo, mas vamos por partes. A chuva está voltando, o frio vai voltar no fim de semana e essa mudança começa hoje. Hoje, uma frente fria consegue romper o bloqueio atmosférico de mais de uma semana e aí vai provocar chuva em todas as regiões até o fim do dia. Agora já tem mais nuvens em toda a área de fronteira do Rio Grande do Sul, que é por onde chega a frente fria. Ao longo do dia, ela vai avançando e até a noite ela vai trazer chuva para as outras regiões também. Mas essas faixas em amarelo, aqui mais do norte, devem ter chuva somente mais para o fim da noite ou até mesmo só na madrugada de amanhã. Os maiores volumes de chuva serão na faixa entre o sul, a campanha e a fronteira oeste, que é onde a chuva começa mais cedo e nessas regiões pode passar até dos 40 milímetros em apenas um dia. E atenção para o vento, que já está um pouquinho mais forte, vai ficando mais forte com a passagem da frente fria também. Vamos ver como é que está o tempo lá na fronteira oeste. A gente está desde o comecinho do Bom Dia de Olho, nessas nuvens carregadas aí lá do lado argentino, que a qualquer momento devem provocar chuva em Uruguaiana. Já fizeram as temperaturas diminuírem, está em 9 graus apenas nessa manhã em Uruguaiana. As temperaturas ainda podem subir um pouco ao longo do dia, máxima de 14 em Uruguaiana, chega aos 20 em Santa Maria, 22 em Cruz Alta e 26 em Porto Alegre. E aí de noite vai esfriar bastante. As mínimas de hoje serão registradas à noite. 8 graus em Bagé e Livramento, 13 graus em Caxias e 14 em Porto Alegre. E lembra que ainda é inverno? A gente vai ter frio para valer nesse fim de semana. Não vai ser o frio forte da semana passada, mas nos altos da serra vai ter bastante frio. O Bom Jesus está aqui na tela. Hoje mínima de 10 graus de noite, amanhã vem chuva, mínima de apenas 2. Domingo pode até ter geada e mínima de menos 1 grau. Na segunda-feira a temperatura já volta a subir em todas as regiões. Daqui a pouquinho eu falo mais do fim de semana.